E o nosso convidado canta, ele ainda pode falar do Haaland pra caramba, porque ele é ídolo lá na Alemanha. Acho que o Haaland, ele chegou num clube no qual o Borussia Dortmund tem essa facilidade de fazer atacantes, de poder promover jogadores com as características do Haaland, como foi com o próprio Jan Kohl. Vamos começar um pouquinho lá de trás, a gente pega Chapuissá, Hitler, aí veio o Jan Kohl, depois Lewandowski, Paco Alcácer, e agora o Haaland, porque como o próprio Galo falou, eu era mais meia do que atacante, depois me transformei em jogador de beirada de campo, justamente por ter um centroavante de referência, que na época era o Jan Kohl, um pouco, vamos colocar assim, de presença diária parecido com o Haaland, mas o Haaland hoje você vê que pela juventude, um menino que tá começando agora, os números dele são impressionantes, vestindo a camisa do Borussia, e o Borussia proporciona isso pra ele, porque tem dois jogadores que ajudam muito ele na frente, que é o caso do Michael Ross, quando o Ross joga, quando não tá lesionado, e o Sancho, o Sancho é um atacante que facilita muito pra que o Haaland possa ser um finalizador nato, mas é um jogador muito promissor, e tá sendo disputado aí agora por Barcelona e Real Madrid, vamos ver quem no braço de ferro vai levar essa vantagem aí sobre o Haaland. E o Borussia também formou muitos meias, né, porque teve o Miller, teve o Reus, teve o Gottsson, teve um que era da República Tcheca, da República Tcheca também, teve o Rosic, Thomas Rosic, então, cara, eu vim aqui, eu assisti aqui aquela final do Borussia contra o Cruzeiro, que jogava o Júlio César, o Júlio César, o Miller era o fino, jogava a bola, parecia que tava ali, o cara era muito bonito de se ver jogar, então, eu acho que o Borussia sempre foi um grande formador, né, o japonês, quando jogou aí, o Kagawa, quando jogou lá no Borussia, foi onde ele apareceu pro futebol mundial, cara. É, hoje você também tem um jogador que teve uma participação muito boa, e é uma referência pro Guardiola, que é o Gundogan, hoje é o meia da seleção alemã, também, com muita qualidade, aí você pega lá, Sebastian Kjell, Thorstein Frings, jogadores disputaram Copa do Mundo, né, que vieram pro Borussia Dortmund, e que ali apareceram pro futebol, né, praticamente disputando Copa e tudo. E dentro desse assunto, eu acho que o Raul, ele pode se adaptar melhor, isso aí, falando no futebol de hoje, ele pode se adaptar melhor no Barcelona, porque o Barcelona, desde que perdeu o Soares, não encontrou aquele jogador que joga ali no meio e que sabe se movimentar, né, e no Real Madrid, o Benzema tem muitas características, e o Zidane joga sempre com dois caras abertos, o Cristiano Ronaldo mesmo, ele era um atacante, mas que jogava aberto, o Raul não tem a velocidade do Cristiano Ronaldo, e nem aquela, aquele, nem faz tanto aquele facão que o, que o, o, o Cristiano fazia, então eu acho que ele pode se encaixar muito melhor no, no Barcelona, do que propriamente no Real Madrid, com o estilo de jogo que joga o Zidane, o Zidane, eu acho que se o Haaland for pra lá, ele vai ter que mudar o estilo de jogo, e eu acho, eu acho difícil que isso aconteça. E você, amoroso, eu acho que qual é o caminho melhor pra esse grande atacante, falamos aí de grandes revelações do Borussia Dortmund, né, um time que revela demais, eu gosto muito de ver o Borussia, né, principalmente quando temos torcida no estádio, enfim, é sensacional, e eu te pergunto isso, pra você, o Haaland saindo do Borussia agora, muitos saem do Borussia e vão pro Bayern de Munique, né, isso já aconteceu diversas vezes, pra você qual era o seu melhor caminho pra ele? Na realidade, eu gostaria que ele permanecesse no Borussia, pra mim seria melhor, mas quem sou eu pra discordar do Galo? Eu concordo plenamente, porque dificilmente, você vê que o Real Madrid, pra buscar um centroavante, pra concorrer com o Benzema, você viu aí que nos últimos tempos, tentou trazer Mariano, jogadores que não conseguiram ter sucesso, porque o Benzema... Morata, né? Morata, entendeu? Morata, entendeu? O Benzema faz sempre gol, né, então acho que pelas características características do Barcelona, acho que com a saída do Soares, ficou aquela deficiência de um atacante com essas características, de presença diária, que é finalizador nato, porque tem o Griezmann, mas o Griezmann, infelizmente, não vem atuando como atuava no Atlético de Madrid. Acho que não sei se sentiu o peso da responsabilidade, quando o Messi não está no melhor dia dele, de assumir essa bronca e decidir os jogos. Então acho que o Haaland possa ser aí um grande futuro, caso venha a ser contratado pelo Barcelona.